Olha, primeiro é importante dizer sobre o ato, senadores, senadoras. O ato é um ato gigante. Eu tive a oportunidade de percorrer no contra-fluxo todo o ato. E faz muito tempo que não houve uma manifestação tão grande. O cálculo é de 150 mil pessoas, caravanas de todos os estados do Brasil. Esse pessoal que veio, veio, senador Cassol, fazer manifestação pacífica. Não, mas esses são outros. É isso que eu quero explicar. A nossa reclamação aqui, senador Cassol, senador, eu dou testemunho, são sindicalistas, gente de universidade, de sindicatos. Encontrei, senador Paim, mandar um abraço para o senhor, o pessoal do sindicato dos gações do Rio de Janeiro. Todo o Brasil aqui. E a marcha era uma marcha, muitas senhoras, idosos, participando. As pessoas que vieram para Brasília com entusiasmo. Aí, qual é a nossa reclamação? Aparecem 50 mascarados, que nós não sabemos quem são. Nós não sabemos quem são. Podem ser até infiltrados. O que é que a polícia tinha que fazer? Prender aqueles 50. O que é que houve? E qual é a nossa reclamação? Houve uma dispersão generalizada. Bomba para cima de todo mundo. Para cima do caminhão de som que estavam os senadores. Senador Capiberib, senadora Vanessa, senador Randolph. Paim. Era dispersão generalizada. Para quê? Para depois construir uma narrativa. Eu queria que a presidência garantisse o silêncio aqui. Olha, por favor, tem um orador na tribuna. Por favor, tem um orador na tribuna. E eu peço aqui respeito ao orador na tribuna. Eu chamo a atenção do desrespeito com essas pessoas que vieram do Brasil inteiro. Volto a dizer, se manifestar pacificamente. Aí tem 50 mascarados. Ninguém prende os 50 e dispersa toda passeata jogando bomba para tudo que é lado. Esse é o equívoco da condução policial. E eu fico preocupado porque eu acho que isso, às vezes, ajuda a construir uma narrativa que eles querem. Qual é a narrativa? É que os manifestantes vieram aqui fazer quebra-quebra. Vieram dos estados fazer baderna quebra-quebra. Então, eles tentam construir uma narrativa como se toda manifestação, todos os sindicalistas, eu garanto aos senhores, 99,9% veio ali fazer manifestação pacífica. Estavam com raiva desses 50 que estavam provocando. Agora, eu, sinceramente, eu acho que podem ser infiltrados. Porque nós não sabemos quem são, não conhecemos a cara deles. E eles vão ali. E a polícia vem uma vez por toda e dispersa tudo. E agora é a disputa de narrativa. Como se nós que estamos lutando contra essas reformas, como se os trabalhadores estivessem participando desse quebra-quebra. Eu estou convencido. A crise nossa é muito grave. Não dá, senador Josviana, para se costurar um acordo por cima, um acordo pelo alto, para eleger um presidente de forma indireta. Porque enquanto o Temer estiver na presidência da República, nós vamos viver períodos de profunda instabilidade política. Eu não sei se todos os senhores sabem, mas hoje eu estou achando que o som está baixo. Estou tendo que... Não sei que eu estou tendo que forçar a voz. Hoje foi aprovado... Isso melhorou agora. Estava muito baixo. Hoje foi aprovado na Comissão de... Foi aprovado, não. Foi lido na Comissão de Constituição e Justiça um relatório que eu apresentei de uma PEC do senador Regulfe, que fala de eleições diretas. O que diz a PEC do senador Regulfe? Hoje, na Constituição, é o seguinte. Se houver um afastamento do presidente e do vice, vacância de presidente e vice, nos dois últimos anos, tem eleição indireta. No caso, convocada em 30 dias. Hoje, nós conseguimos ler o relatório, concedemos vistas coletivas à PEC do senador Regulfe, que diz o seguinte. Se houver vacância nos três primeiros anos, tem que ser convocado a eleição direta. E eu chamo a atenção dos senhores que está pautado para a próxima quarta-feira. Nós vamos votar na próxima quarta-feira. É fundamental, então, que esse debate venha para o plenário do Senado Federal, porque agora nós temos um instrumento que é essa PEC para fazer valer as eleições diretas do nosso país. Eu concedo uma parte à senadora Gleise Hoffman. Obrigada, senador Lindbergh. Na realidade, para trazer uma informação aqui à Vossa Excelência, ao plenário, que o presidente Temer acabou por decreto de convocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, o emprego das Forças Armadas. Então, com certeza, as Forças Armadas irão para as ruas desse país, em Brasília e em outros lugares. Para tirar os badeneiros. Isso é muito grave. Não, isso é muito grave. E o que nós podemos vivenciar aqui agora é uma situação que ofende a democracia. Situação de ordem. Por favor, por favor, por isso eu queria... A palavra, só um momentinho, a palavra está com a senadora Gleise Hoffman. Estou com o decreto aqui. No pedido de a parte aqui ao senador Lindbergh, por favor. Senadora Gleise Hoffman. Para terminar, essa fica autorizado o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no Distrito Federal no período de 24 a 31 de maio. Isso aqui abre um precedente grave no país. E por isso que nós voltamos aqui a afirmar que o senador Lindbergh falou, os senadores que me antecederam falaram. Que o que aconteceu de tumulto hoje nos atos foi, com certeza, uma intervenção política. Não foram os trabalhadores, não foram os sindicalistas, não foram as pessoas que estavam lá. Eu andei o ato todo também. Homens, mulheres, pessoas de bem. Foi uma intervenção política. Infiltraram gente para fazer isso, para justificar uma tomada de posição como essa aqui. Quero lamentar, deixar registrado, nós estamos caminhando para o imponderável nesse país. Podemos estar caminhando para um regime de exceção que é gravíssimo para a nossa democracia. Eu quero chamar atenção. Eu vou ceder a parte a senador, vou vender a senador Gleifo, mas antes eu quero dizer. Agora faz tudo sentido. Era uma manifestação pacífica. 50 mascarados provocam, não são presos. Podem ser agentes provocadores. Para agora esse presidente da República, sem moral, fazer o discurso da ordem. Olha a baderna. Não, não foram os trabalhadores que fizeram baderna. Muito pelo contrário. Eles podiam ter prendido aqueles 50. É gravíssimo o momento do país. Eu, sinceramente, a Câmara dos Deputados não está votando nada. Eu acho, sinceramente, que o presidente, senador Eunice, tem que vir para cá e a gente não deve votar nada no dia de hoje. Eu concedo a parte à senadora Vanessa Graziottini. Peço desculpa, mais nada, senador Lindbergh. Quando a senadora Glaze falava, eu, sinceramente, senadora, não acreditei no que V. Exª dizia, do decreto que acaba de ser assinado pelo senhor Michel Temer, convocando o Exército Brasileiro para a manutenção da ordem. A última vez que isso aconteceu foi em 1964, senador Lindbergh. E eu dizia, V. Exª, que nós conversávamos aqui. Chama atenção, senador Medeiros. Lá, eu nunca vi isso na minha vida. A grande maioria trabalhadores e trabalhadoras e alguns mascarados com pau desse tamanho passando lá da polícia. A polícia não fazia nada. Porque não prendiam. Eles estavam infiltrados para fazer isso. Então, eu acho, o senador Eunício se dirige agora, como sempre, senador, pontualmente, para dirigir a sessão. Nós precisamos debater esse decreto, senador Eunício. Nos é dado informe aqui de que Michel Temer acaba de editar um decreto convocando as Forças Armadas para a manutenção da ordem. Onde é que nós estamos, senador? Então, acho que se a máscara precisava cair, ela caiu agora. E infiltraram pessoas para acusar os trabalhadores e ter uma desculpa para fazer o que estão fazendo. Eu vou conceder a parte ao senador Randolph, só que antes, senador Randolph. Olha aqui, essas fotos aqui, senador Paulo Paim na manifestação. Eles, em vez de prenderem os 50, jogaram bombas para tudo que é lado. Aqui está o senador Paulo Paim, aqui está a deputada Jandira Feghali, o deputado Chico Alencar. Eu volto a dizer, assim como o Vanessa, dispersaram a manifestação, botaram provocadores para agora assumir o discurso da ordem. Não, nós não vamos tolerar isso que está acontecendo por esse presidente que tem que sair imediatamente do Palácio do Planalto. esse é o grito de todo o Brasil. Lula não votará. Só tem 2% de aprovação, senador Randolph. Senador Lindeberg, inclusive independente da manifestação, não tem, presidente Eunício, isso é caso para que o Congresso Nacional se reúna imediatamente. Isso é... Vocês criaram o Black Box? Presidente Eunício, eu dizia, isso é caso para que o Congresso Nacional se reúna imediatamente. E susta esse decreto presidencial, não está em jogo a manifestação. Manifestação e excesso de manifestação é a polícia que traz, que trata, é a polícia que trata. Agora um presidente da República que está à beira de ser réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa, por corrupção passiva, por formação de quadrilha, veja o termo do decreto que acaba de assinar. Veja o termo do decreto. O presidente da República, no uso de suas atribuições, não sei que atribuições, porque nem constitucional, mas ele é, artigo 1º, fica autorizado o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem do Distrito Federal no período de 24 de maio a 31 de maio. O que é isso? É medida de emergência? Como a ditadura impôs? Nesse nível não permitiremos que eles cheguem. A próximo passo se nós permitirmos isso é que eles fechem o Parlamento, como fizeram em 64. O próximo passo se permite que isso avance é fechar o Parlamento. Não é a questão da manifestação lá fora, mas não. Não é mais a questão da manifestação lá fora. Manifestação, repressão, problema com o Black Block, é a polícia que resolve. Era a polícia que resolveria. Chamar as Forças Armadas num momento grave da vida nacional, isso é crime de lesa pátria. Isso sim é que é contra a Constituição. Senador Rodolfo, eu vou passar para o senador Otto Alencar para dizer que na história a gente já conhece esses fatos. Infiltração, provocação, papel do Cabo Anselmo, que a gente sabe naquele período. Hoje foi tipicamente uma ação dessa de provocadores. A polícia construiu a dispersão da passeata e agora eles estão construindo uma outra narrativa. Então, eu passo para o senador Otto Alencar. Senador, com toda a serenidade, com toda a moderação, como sempre foi a minha maneira de agir e de ser, esse decreto do preso da República vem na hora totalmente inapropriada, fora de contexto, de alguém que perdeu completamente o sentido do que seja governar o Brasil, a República Federativa do Brasil. O que eu conheço e respeito às Forças Armadas, recentemente, eu fui relator setorial das Forças Armadas, conversei com todos os comandantes militares, o general Eduardo Vilas Boas, o general, o tenente brigadeiro Roseto, o comandante da Marinha, todos somos decentes, o Exército tem muitos, todos são decentes, corretos, têm compromisso com a pátria. O que eu peço aos militares, não é nem ao ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa, seu partido, saiu do governo e ele teve a fraqueza de continuar. O que eu peço às Forças Armadas é a moderação, a tranquilidade, para não ter a mesma fraqueza que o presidente da Defesa, o ministro da Defesa teve em continuar no governo apodrecido pela corrupção, arrodeado de pessoas que gravitavam em torno dele pela corrupção. São quatro assessores. São quatro assessores saídos por corrupção, com mala de dinheiro na mão, que entravam no gabinete do presidente sem bater na porta. Não é possível que o presidente não tivesse conhecimento ou não estivesse envolvido numa situação da natureza. Eu peço aos militares, não tenham a fraqueza de atender à determinação de um governo que já acabou. Senador, nisso eu encerro minha fala dizendo ao senhor o seguinte, eu vejo nessa atitude com uma última cartada de um presidente completamente desmoralizado frente ao país e agora tenta assumir nesse gesto um discurso, o da ordem, utilizando as forças armadas. Está tentando se utilizar assim, só que isso não cola. Michel Temer, saia imediatamente desse Palácio do Planalto. Não tem paz no Brasil enquanto o senhor estiver nessa cadeira. Saia imediatamente do Palácio do Planalto, doutor Michel Temer.